Acredito que a principal relevância de fóruns dessa natureza é justamente constituir um mosaico de experiências estaduais e municipais que possam ser replicadas nacionalmente. A temática dos direitos humanos é extremamente difícil, complexa, plural e as formas de resolver problemas no campo de direitos humanos orientadas justamente por essas experiências, em grande medida elas podem ser não só replicadas como podem ser nacionalizadas. Então, a partir do momento em que esses desafios são colocados, as pessoas apresentam, expõem suas experiências, eu tenho certeza que isso é um bom caminho, pelo menos um primeiro passo para construir políticas nacionais cada vez mais fortes no campo de direitos humanos.